Nick Chegou a motinha! Tomou! Tinha que ter caído, viado! UUUUUU! NOO! Nossa! Tá indo pra se tá indo! Ali. PQ! PQ! O que é isso? O que é isso? Beleza Atrás de nós Atrás de nós O drop Drop Eu que veio Eu tenho um O cara O cara O cara É 3 Ai Eu mato ele Tô levando muito, me ajudou. 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 ミ, tatsächlich. Tô levando muito, me ajudou. Tô levando muito, me ajudou. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui ó dentro da casa que eu tô Ele tá correndo, correndo pra... Basta pra muito, né? É esse aí, né? Mecutei uma fonte Getuei A escolher ela tava na pedra O que é isso? Ah Ah